Música Olá, sejam bem-vindos ao Censia Boa e Frada e hoje temos Joana Gama como nossa apresentadora convidada E foi só isto? Hã? Foi esta merda? Foi só... Foi tu? E tu achas que isto é uma apresentadora? Então, mas queres que eu faça? Tu tu és minha amiga? Somos! Estás grávida? Não, não estou grávida. Vais-me chamar de gorda? Não, não, nós somos amigas. Dá-me um beijinho. Dá-me um beijinho. Não, não posso, não posso. Não, desculpa. Não posso, não é certo. Não, é só quando estou sóbria. Ah, desculpa. Neste caso não estou. Bom, vamos para a mesa. Por que não há palpão? Desculpa. Não, por que eu estava... Foram 10 anos sem ter palpar. Mas sentiste a carne? Pouca. Porque não foi, foi na enca mais. Devemos repetir. Espera lá. Não, não, não. Calma, revistas. Que estupidez. Calma, calma. Bom, ora, esta semana foi boa, Joana. Conta-me lá. Olha, eu gostei muito esta semana porque fui entrevistada no Maluque Beleza pelo Rui Unas. Não sei se conhecem. E foi uma entrevista bastante cândida. Ah, foi? Gostei, gostei porque depois fui para casa a pensar no meu futuro e depois acaba aqui. Ok, já está bom. Isto não é um blog. Vamos falar... É de notícias que não marcaram de toda esta semana mas marcaram o meu coração. Joana, assim, um bocadinho mais... Eu sinto que andas mais pirosa, um bocadinho... Joana, cala-te. Depilas-te? Sim, sim. Então é assim, onde, quando e como? Olha, ontem a minha casa ia seco. A chorar. É uma coisa que eu faço muito. Eu depilo-me a chorar. Por quê? Porque dói depois. Sim. E fazem tudo lá? Faço... Não faço em todo lado porque com a gilete eu não me quero arriscar porque como temos de fazer o número dois todos os dias... Ok, então adiante. Bom, isto para dizer que este mês celebra-se o Geno Harry que é... Já sabem? Não sei se sabem. Sim. Portanto, basicamente... É um movimento que... Não, 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 não. Não vais dizer viral porque senão eu vou ter que dar um tiro nos cordos. Então é um... É um movimento. É um movimento. É um movimento, vá. O Geno Harry tem como objetivo fazer com que as mulheres se sintam orgulhosas dos seus pelos deixando-os crescer e postando fotos disso. Que lindo. Eu acho bastante sensual. Sim. Eu também, nada contra. Eu acho que não precisamos é de criar um movimento para tudo, não é? Se quiserem rapar-se rapam, se não quiserem rapar-se não se rapem. Portanto, o que nós queremos saber, o que nós queremos muito saber... Queres ser tu a dizer? Não, queres ser tu? Posso ser eu? Queres ser tu? Aquilo que nós queremos mesmo saber é como é que vocês lavam as partes íntimas. Mas eu acho que no fundo... Exatamente. É isso mesmo. Sente-se lá no Biodé. Veja lá. Não, não, com certeza. Ouça, é assim. Ai, vai explicar a forma de nos lavarmos. Vou explicar a forma correta de lavar. Não é assim. Eu sou uma senhora, salvo seja. Não é assim, porque isto, obviamente, por uma questão anatómica, anatómica, vai contaminar a genitália da senhora e contribui para a infecção urinária. Certo. Portanto, eu, senhora, devo-me lavar, limpar sempre na sanita para trás e lavar o rabiosque, limpar o rabiosque e depois, então, ou se quiser ao contrário, vou lavar a genitália. Mas de que lado para que lado? Ah, que lindo. Eu emocionei-me, por acaso. Eu, honestamente, eu ponho no lugar da Cristina e penso, se eu me lavasse ao contrário naquele momento e tivesse que continuar a fazer televisão, eu digo, não, é assim. Ah, desculpem. Minas, estou a continuar o programa. Boa, Joana, eu quero saber é como é que tu lavas o teu hemisfério sul. Vou ser muito honesta, há quatro anos que eu não lavo nem outro pipi nem outro rabo a não ser o da Irene. Eu sinto que se há para lavar alguma coisa que seja nela. Tens a dizer que a Irene é tua filha, alguém pode não saber, o nome também pode sugerir uma senhora de 80 anos e podias andar em trabalhos geriátricos anais. Costumo, mas só domingo por uma questão de vómito. Ah, boa. É só para não... Também é dia do senhor e da missa. E agora sim, vamos dar os parabéns ao programa da Cristina que não sei falar de outra coisa, tem sido um sucesso do caraças, de audiências e veio dar uma grande volta à SIC. Eu acho que tu também eu acho que andas também a ver se consegues arranjar um tacho lá no programa. E eu mesmo fazer alguns reparos sobre o cenário. Lindo, adoramos, mas para ser real precisava pelo menos haver um sutiã pendurado na casa de banho e um dildo na mozinha de cabeceira. Ou dois, dois, e um strepon que é para dar para limpar por dentro das garrafas ou o Cláudio Ramos. Ah, boa, boa, boa. Mas é uma ótima ideia mas convém meter uma esponjita na ponta, não é? O que é que não precisa de uma esponjinha na ponta? Tens toda a razão. E já que estamos a falar de coisas relacionadas com vaginas, nasceu um dos maiores bebés alguma vez vistos com 6 quilos e 400 no Texas e chama-se Ali. Aí é. Ali jaz uma vagina desfeita, é só o que eu tenho a dizer. É assim, tiveram de fechar as janelas e tudo porque fazia muita correntar, sabes? E ela nem nunca fez raio-x, fez tipo raio-x-x-l. Verdade. Também quem manda aos médicos interromper o bebê enquanto jantava a chanfã, não é? Deve ter sido lindíssimo quando o bebê nasceu e depois pegou a mãe ao colo. Deve ter sido um momento comovente. Ah, deve ter sido lindo. Não é? Bom, palmas para o bebê do mês. Bebê do mês. E vamos chamar o nosso próximo convidado. Primeiro, no fundo. Primeiro. Sim, primeiro, próximo. No fundo, tipo, é o segundo convidado. Não, tu já. Não, eu sou da casa. Exatamente, tu és da casa. Bom, ele é humorista e não traz a sua cadela porque tem uma agenda complicada, não é? É, a cadela é imprevisível quando é que ela vem ou não. Não, ele disse, posso trazer ou não consoante, não sei. Se ao menos houvesse um instrumento que desse para trazer os cães connosco. Exato. Mas não dá. Não dá. Uma cena extensível. Ela não quis, não quis. Bom,